Hoje é o dia em que mostramos a Peron Northcrest que as pessoas da vida amam esta cidade, e não são ignoradas. Ela ainda está vivo. Acho que ela vai morrer. Seus péssaros e férias vão logo chegar a um fim, amigos. Este é um bom dia. O poder que eu lhe dou aqui, vai repel qualquer aflição e aflição que possa tentar aclarar você. O que todos foram anotados, nós vamos compartilhar este dono com o mundo. Beyond these shores! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô cheio, tudo cheio, é mais ações pros fragmentos. Tô cheio, tudo cheio, é mais ação. Tô cheio, tudo cheio, é mais ação. Tô cheio, tudo cheio, tudo cheio, é mais ação. Tô 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 cheio, tudo cheio. Tô cheio, é mais ação. Tô cheio, é mais ação. Tô cheio. Tô cheio, é mais ação. 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 Ah! Muito obrigado! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Isso é terrível aqui. Os máquinas de Barons foram doomed a falhar. As ruas serão segredos agora Ah, acho que uma pedra está caindo Acredita Acredito que vi alguém Não era nada, não era nada Tá, eu acho que ali é uma passagem secreta Alguma coisa se esconde Tem um botão aqui Cadê? Tô aqui É utilize uma cadena Ó, aqui As ruas Algo se sente errado As portas foram fechadas. E nós nos deixamos aqui, com o homem que o Orion está correndo. Você confundiu, Orion? Ele não nos deu tudo o que foi prometido? Tudo. Tudo e mais. Agora nós nos damos vida por vida. Esse homem, em branco, não será o último. Você acha que ele está escondendo algo de nós? Ele tem que ser. Onde é um homem comum aprende essas conversas? Ou como levar a doença? Ele não é um médico. Obrigado, Orion. Mas ele realmente é um dos nossos? Você é um dos médicos? Ele lutou por nós, por suas pessoas. Olhe o Jacob, Sally, todos os que nos deu vidas nas ruas. Todos os que acreditavam em ele. Você vai ver, irmão. Quando os nossos banners hangem de toda a torre nesta cidade, você vai ver. Quando todos se curtiram, o gloom será uma coisa do passado. É muito pedido, você vai ex-maiacer para a torre. Bom, então pular oandon vai deixar a dor. Eu vou demorar, mãe. O que eu estava falando sozinho? Não vai tomar nada, tá aqui, puta Ah, foi também Agora pode berrar o quanto quiser, não tem mais ninguém O que é que temos aqui? Todo mundo já estava no navio, então eles tomaram a gangplank com eles Bem, há outras formas a ir embora E aí A eita que enfim Veja E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Ah, ah, ah. O que é que é aqui? Ops! Acho que não Já está de novo Eu nunca me senti mais vivo Eu estou carvando Eu estou carvando Eu estou carvando Eu estou carvando Para as ruas de silva Ops! 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 Eu vou carregar Ops! 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 Agora eu vejo o dobro. O que? Eu vou te abençoar em um momento de descanso Você gosta da escuridão, não é? Ai sim Que delícia Tinha alguém andando aqui, Natalia Não viu, ele viu Não viu ainda Ah, fodeu Eu deveria ter mais de dormir Quase, quase, quase Mais alguém aqui, está aqui em cima ou está aqui embaixo Estou muito cansado esses dias Ah, está aqui embaixo Show Que delícia, peguei todo mundo Está limpo agora Uma vasculhada agora Alguma coisa aqui de outro O que eu já tinha vindo daquela hora Que maravilha E tem maisII E a minha vida E a minha vida Que, assim, vamo até a minha feed Per aisle Que, por exemplo, Tem uma porta em algum lugar Onde que era? Aqui O mal não está mais cheio Opa, ai sim Ainda bem que eu não comprei comida Cadê a saída? Mais outra coisa Aqui Como que eu vou subir ai agora? Tem uma corda aqui Acho que só pode descer Tchau 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 É complicado agora Não sei daqui Porque aqui É uma coisa aqui É o único que eu sei